Oi, Marquinhos. Gustavo, olha, meus parabéns, hein? Obrigado. Já me deram um desenho que você fez. Muito obrigado. Eu já ia mandar desde ontem pelo Elias, quando ele saiu correndo para o hospital, quando soube que minha prima tinha passado mal. Ele fez isso? Sim. Ele até largou a fechinha que tinha organizado com todos os empregados. Por causa do nascimento da minha prima, né? Mas me conta, como foi isso? Bom, primeiro todos os empregados foram lá para o estábulo, e aí eu acho que eles... Obrigado, campeão. De nada. Até logo, Gustavo. Engenheiro? Ontem você veio me contar uma história de que a Cynthia é sua amiga desde criança, e que por isso você foi ao hospital. Sim. E isso eu já expliquei. Agora vai continuar com isso? Agora você vai me explicar por que fez uma festa aqui, porque minha filha nasceu. Não aceito mais mentiras. Agora mesmo vai me dizer tudo o que houve entre minha mulher e você. Você já sabe. Por que a surpresa? A Cynthia é minha mulher, e essa filha é minha. O que disse seu infeliz? O que você ouviu? A Cynthia é minha mulher, e a menina que acaba de nascer é minha. O seu infeliz, maldito, miserável! Mas é a verdade! A Cynthia gosta de mim, e não deixou de ficar comigo todo esse tempo! Eu não vou deixar que se aproxime desta fazenda, e nem da minha mulher! Nossa fazenda não é sua? É dela! A Cynthia só se usou pra conseguir a herança desde o princípio, e me disse que se casassem com você, então o patrão daria... Isso não é verdade! O que é isso? Por favor, não brigue! Hugo! Vamos falar com a Cynthia pra você ver que o que eu tô dizendo é verdade! Cala a boca, Elias! Para de ficar falando besteira! O seu Rogério está no escritório, e se escutar vocês discutindo vai ser pior! Isso não me importa! Não vai ficar pior, ao contrário! Agora já chega, já chega! Para, para, para! Da fute vai se arrepender! Da fute vai se arrepender! Vai embora, vai embora! Isso, vai embora, sai! Para o qual você ligou, encontra-se desligado! Por favor, deixe seu recado! Madrinha, por favor, liga pra cá pra fazenda, eu tenho uma coisa muito urgente pra dizer!